Toda terça-feira, doutor Jean Gorenstein conversando com a gente aqui no Band News Station. Doutor Jean, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carla, bom dia, Barão, bom dia a todos os amigos do Band News Station. Tudo bem? Doutor Jean, você tem falado bastante sobre as novidades, né? Cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais sobre essa terrível doença, né? A Covid-19, o coronavírus. E a gente, no começo, a gente ouvia muito falar sobre quem acabou pegando o coronavírus uma vez, não pegaria mais. Então não teria nenhum problema, estaria imunizado. Dá para cravar isso hoje, doutor Jean? Ou já há relatos de pessoas que mais uma vez apresentaram problemas pela mesma doença? Bom, é importante a gente lembrar o seguinte, que normalmente a maioria das pessoas, mais de 95% das pessoas que tiveram Covid-19, vão desenvolver uma imunidade específica e, portanto, não terão de novo a doença. E a gente vem acompanhando isso com o pessoal lá da China. Quer dizer, os chineses não tiveram a manifestação de doenças até o momento. O que a gente não sabe é se essa imunidade é duradoura, se esses anticorpos vão durar para toda a vida. É capaz que isso também não aconteça. Por isso que elas estão sendo acompanhadas e monitoradas para ver se esses anticorpos protetores vão se manter por 12, por 24 meses. A gente não sabe. Mas aí, caso esses anticorpos caiam, a gente já vai ter a vacina para ajudar a fazer um reforço na sua imunidade. Então, eu acho que a gente também vai ter que acompanhar. Mas, pelo menos, até agora, que a vacina ainda não veio, as pessoas lá da China não voltaram a ter. O que a gente viu, um ou outro caso, de pessoas que tiveram a doença, tiveram depois uma melhora clínica importante, duas, três semanas, e na quarta ou na sexta semana voltaram a apresentar sintomas, eram especialmente aquelas que tinham ainda o mesmo vírus, não eram outro vírus, e que acabavam mantendo alguns sintomas mais prolongados. Isso era muito comum com alguns vírus, por exemplo, o citomegalovírus, que também é um vírus de transmissão interpessoal, respiratória. Mas isso, seguramente, não se mostrou como uma nova infecção, mas ainda a persistência da mesma infecção. Por isso, hoje, a gente toma muito cuidado, especialmente em alguns grupos que tenham problema na sua imunidade, por exemplo, aqueles que façam uso de imunossupressores, principalmente transplantados, pessoas que tenham problema na sua imunidade, que tenham realmente uma alteração de imunidade, e essas, sim, são acompanhadas para a gente avaliar se elas podem, eventualmente ou não, ter recrudescência desse vírus ainda que se mantém. A gente repete sempre, né, doutor Jean, que é uma situação inédita, a gente vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, os sinais vão aparecendo, e aí os cientistas, eles se debruçam sobre esses sinais, né, para entender exatamente o que se passa depois da contaminação pelo coronavírus. E aí eu estava lendo nos últimos dias uma notícia a respeito de uma pesquisa feita por médicos da University College of London, que me deixou um tanto assustada, que ela traz a relação da infecção pelo coronavírus com sequelas cerebrais e até graves, né, derrames, inflamações, e as manifestações até depois dessa manifestação respiratória do coronavírus. O que a gente pode falar sobre essas sequelas cerebrais até o momento, doutor Jean? Bom, é importante a gente dividir que as manifestações sistêmicas, ou seja, comprometendo o pulmão, o rim, podem também se debruçar sobre o cérebro. Essa é uma das questões, quer dizer, manifestações sistêmicas comprometendo o cérebro. E por outro lado, a presença do vírus no cérebro, ou seja, no compartimento cerebral. Por que eu estou falando isso? Quando eu tenho um processo inflamatório, lembra que a gente veio sempre falando sobre cascata inflamatória, sobre inflamação? Nós dizíamos que essa inflamação, ela era um favorecedor principalmente de favorecer trombose, formação de trombos na parede de pequenas artérias, e essas artérias, inclusive artérias cerebrais. Essas tromboses dentro dessas pequenas artérias poderiam levar aos pequenos infartos. Se elas obstruem, elas diminuem a chance de oxigenação desses tecidos, que morrem, necrosam, que é o infarto. Isso pode acontecer no pulmão, isso pode acontecer no rim, levando a insuficiência renal, insuficiência respiratória, e também ao cérebro. Quando isso acontece, a manifestação é de um acidente vascular no cérebro. Por isso, um acidente vascular cerebral, um AVC. E isso leva pela isquemia. Mas nós temos um conhecimento ainda maior, que é a passagem do vírus, e aí que é a modificação, que é a passagem do vírus para o cérebro. Então, além dessa resposta inflamatória, eu tenho a passagem do vírus para essa porção. E ela pode acontecer de duas maneiras. Uma, lembra que as pessoas falam, ah, eu perdi o paladar e perdi o olfato? Isso se deve ao comprometimento do vírus nessas terminações nervosas, ou seja, naqueles receptores de paladar e olfato que vão levar essa informação lá em cima, lá no cérebro. O vírus, ele se propaga pelo neurônio, pela essa condução do nervo, e vai lá para o cérebro, causando o que nós chamamos de encefalite. Que ela pode ser muito mais exuberante em alguns pacientes, ou não. Eventualmente, sem dar qualquer manifestação. E, por outro lado, lembra aquele processo inflamatório que vai acontecer em todo organismo? Vai acontecer também nas membranas que recobrem o cérebro, que são as meninges, levando também uma meningite. Ou seja, o vírus passa essas membranas e atinge o cérebro. E aí, então, são as duas formas que eu posso deteriorar o cérebro. É importante a gente lembrar que as apresentações, portanto, do Covid-19 são múltiplas do ponto de vista neurológico. Então, tem pessoas que começam só com paladar e olfato e confusão mental. Outras fazem, como você mesmo falou, os derrames, o AVC. Outras fazem convulsões. Outras sequer fazem nada. E quando a gente vai fazer, por exemplo, uma tomografia, ou um líquido da espinha, que é aquele líquido do céfalo hackeano, a gente não encontra nada. Quer dizer, o líquido é normal e a tomografia é normal. Eventualmente, a gente consegue identificar algumas alterações através da realização daqueles eletroencefalogramas que vão avaliar o traçado elétrico do cérebro. Dr. Jean, a gente está acompanhando aqui nos Estados Unidos, infelizmente, os casos aumentando de coronavírus, batendo recordes sucessivos. Alguns estados, por exemplo, a Califórnia, tendo de voltar atrás na reabertura da economia. Tudo isso num ano eleitoral. A gente sabe que a política também influencia muito nas ações públicas. E agora está tendo uma racha aqui envolvendo o presidente Donald Trump. E a principal referência no combate ao coronavírus no país, no governo, que é o doutor Antônio Faute. Algo semelhante que a gente já tinha visto no Brasil, onde já tivemos briga do presidente Bolsonaro com o ministro da Saúde, que era de ministros, enfim. Até que ponto um ministro da Saúde, um médico, alguém especialista pode fazer algo de positivo, pode influenciar negativamente algumas vezes para que a gente tenha um aumento de casos, diminuição de casos? Dr. Jean. Toda vez que uma autoridade médica se coloca, pelo menos a gente imagina que na maioria das vezes se faça dessa maneira, é pautada na saúde. É claro que numa doença como essa, saúde e economia andam muito próximas. A gente sabe que quanto mais abertura for muito maior, mais rápida, maior impacto da saúde, pessoas ficando doentes, indo para os hospitais, comprometendo as UTIs. Isso que a gente está sempre falando. E a chance dessas pessoas morrerem por desassistência acaba sendo muito grande. O Antônio Faute colocou isso por várias vezes nas entrevistas que tem dado. sinalizando que algumas flexibilizações estão sendo muito rápidas. E isso está repercutindo sobre o aumento do número de casos e mais, aumento do número de mortes. Essa sinalização é fundamental. Assim como a gente também faz essas sinalizações para o Brasil, especialmente em alguns estados que fazem dessa flexibilização algo desorganizado e não gradual, e não vigilante, fiscalizando que se realmente os estabelecimentos e as pessoas têm se acompanhado ou seguido essas diretrizes. Agora, lá, nitidamente, o presidente tem apenas 76% de acreditação, segundo a CN College, que foi contratada pelo New York Times, para avaliar se achavam que a credibilidade do presidente era maior do que a do Faute. O Faute tem 76% de credibilidade versus 26% do Trump, mostrando ainda que a autoridade médica nos Estados Unidos ainda prevalece, que as pessoas acabam, apesar de todos os desfechos econômicos, das dificuldades e tudo mais, acreditando muito mais na necessidade de ser parcimonioso nessas flexibilizações, evitando o impacto maior na vida e na saúde das pessoas. Pois é, é complicada essa relação política, economia, saúde, né? A gente já viu debates semelhantes aí no país, que era de ministro, enfim, e aqui, infelizmente, os casos voltaram a crescer. No ano eleitoral, é claro que esse debate está acontecendo, mas, como disse o doutor Jean, o doutor Faute aqui é uma referência, tudo o que ele fala, o pessoal, de fato, ouve, mas agora está tendo essa briga com o presidente Donald Trump. Doutor Jean, um grande abraço para o senhor. Na semana que vem, nós voltaremos a falar aqui no Olhar Clínico, no Band News Station. Até a próxima, doutor Jean. Um grande abraço, Barão, Carla, e a todos os ouvintes da Band News FM. Até mais.